Olha, sábado tem espetáculo de dança aqui em Natal. É o projeto Dançando nas Dunas, que esse final de semana recebe o grupo Passo Urbano. O repórter Keison Cunha está com uma das integrantes do grupo e tem mais informações. Boa noite, Keison. Boa noite, Jadir. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente aqui no TVU Notícias. Jadir, claro que vai ter dança, claro que vai ter dança urbana, o hip hop, e vai acontecer nesse sábado, a partir das 16h30, lá no Parque das Dunas. Mas quem vai explicar, Jadir, para a gente sobre esse encontro, que é um grupo, o Passo Urbano, é a Ariadna Medeiros, diretora artística desse encontro do grupo. Me explica uma coisa, como é que vocês estão se organizando para essa apresentação desse sábado? Boa noite. Oi, boa noite. Não é a primeira vez, é a terceira, só que agora com uma formação diferente, que das duas outras vezes eram quatro, agora são três. E estamos ansiosos, porque realmente vai ser uma nova experiência para o grupo, e isso vai levantar mais público para assistir. Então, estamos... Três artistas, Ariadna, sobem ao palco para fazer essa apresentação, mas tem muita gente envolvida, tanto na pesquisa, tanto na execução do trabalho. Me diz uma coisa, essa questão do hip hop que vocês trazem, quer trazer também uma discussão social, né? sobre essa dança, como é que é isso? Sim, ainda em Natal, a dança urbana é um pouquinho marginalizada. Quando a gente percebe que a dança é levada para o senso comum, e não se é tratada como é tratado um curso de medicina, como é tratado um curso, ou seja lá qual for, mas que realmente precise de um olhar mais aprofundado. Dependendo de qual que seja a dança, tanto as danças urbanas ou a dança contemporânea, mas é bom aguçar o olhar. E há quanto tempo vocês estão envolvidos nesse trabalho, ensaiando, organizando, para todo lado dar certo nesse sábado? Esse trabalho tem dois anos. A gente ensaia três vezes na semana, temos um espetáculo agora novo, que não estreou, que é o Quará, que a gente vem, é inspirado no livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, trazendo as danças urbanas, então está bem gostoso. E o Boombox, que fala sobre encontros e desencontros das pessoas, e que justamente fecham os olhos para a dança, não levam a dança como um olhar mais sério. Além dessa apresentação que vai acontecer, que é o Boombox, o espetáculo de vocês, que tem em torno de 40 minutos, gente, a gente estava conversando agora há pouco, tem 40 minutos de apresentação, mas existe a possibilidade de ser levado para outros locais, para se trazer também essa discussão e diminuir essa questão de as pessoas verem como o hip-hop e outras danças urbanas como marginalizadas, como é que é isso? Sim, é acessível, tem outros profissionais que trabalham, nós três do Passo Urbano e outras pessoas que estão por trás, o Anderson Celso, a Cecília, então todo mundo faz com que a gente se propague cada vez mais. E vamos dançar no Festival Burburinho, dia 26 de maio à tarde, às duas horas da tarde, então quem quiser ir, a gente fica bem feliz com isso. Obrigado pela sua participação aqui no TVU Notícias, boa sorte, boa apresentação lá. Então já dei convite feito para todo mundo, acontece lá no Parque das Dunas, a partir das 16h30, a entrada é R$1,00, então todo mundo pode ir e prestigiar, entender um pouco dessa música urbana. É com você, Jadir.